A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Vamos, Tiago! Vamos, Tiago! Vira o jogo! Vamos! Ah, fala que caralho, meu foda! Vira o jogo! Vamos lá! Vira o jogo! Mas agora, ele está a lação do time. Vira a bola, pá! Igual é o tempo de vejo. Falta que caralho. Vira o jogo! Vira o jogo, que é só, toma a sair! Vira o jogo! Vira o jogo! Vira o jogo! Vira para aqui, Peixoto! Vira para o meio-campo. Eu nunca jogo e dá meio-campo. Eu nunca jogo. Vira para o meio-campo. Sai, Luberto! Sai, Luberto! Sai, Luberto! Repetivo Valenq. sorente e, perguntas, esse casalicks traz assim-diz da manhã e quantos queren? É perata-se! Moral de a competência, porque eu eu jábehia dentro da wirma, Para o Brasil! Para o Brasil! Para o Brasil! O capitão também estava olhando o guarda-lá-lo. Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É para tirar o barato que está todo! Para o Castro! Para o Roberto! Para o Roberto! Cruza! Vamos lá! Vamos lá! Aplausos 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 Vamos! Vamos! Vamos para o João Raga! Vamos para o João Raga! Vamos para o João Raga! É o João Raga! Ou é que vocês estão dando resposta? Vem a Rubén! Vem a Rubén! Não deixa ele! Não deixa ele! Já rasgou! Corre! Vamos Rubén! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?